Agora a gente tem um alerta sobre golpes. É o golpe do falso contato do Nubank, que acontece tanto no meio virtual como por ligações. Aqui em Guarapari, só no mês de março, sete pessoas foram vítimas. O seu Reginaldo recebeu a ligação de um suposto funcionário do banco virtual. Com tantas informações corretas sobre ele, o que é cliente do banco não teve jeito. O borracheiro caiu no golpe do falso contato. O prejuízo foi mais de R$ 6 mil. O cara falou que tinha alguém me ligando, querendo comprar na Casa Bahia, num valor de R$ 3.850. Se eu sabia quem era a pessoa, eu falei que não. Aí tinha um Pix pré-agendado de R$ 2.550, se eu também estava ciente desse negócio, desse valor. Eu falei que não. Aí ele falou que eu tinha que pagar esse valor para ele dar baixa, para o pessoal não receber o dinheiro. E eu acabei perdendo o meu dinheiro. A gente chama de golpe do falso contato, onde uma pessoa se passa pelo banco Nubank e liga para o consumidor, dizendo que houve uma compra em seu cartão de crédito. E que se ele quiser cancelar, ele deverá fazer um procedimento. E ele não foi o único. A gerente do PROCON revela que esse tipo de golpe, que acontece por e-mail, ligação ou mensagem de texto, é relatado com frequência por aqui. Assim como o seu Reginaldo, mais pessoas confiam nas informações que o golpista passa. Em Guarapari, só no mês de março, sete vítimas procuraram o órgão para tentarem reaver os valores repassados. Qual é a compra que eles falam? Geralmente, está sendo feita uma compra na Casas Bahia. A senhora reconhece? Vocês aceitam isso? E daí em diante a pessoa diz, não, eu estou em casa, não tenho nada a ver com isso. Aí daí começa a situação difícil para o consumidor. Por quê? Porque ele acredita naquilo e começa a fazer os procedimentos. Nisso que ele está fazendo os procedimentos, ele está enviando um PIX. Ou seja, ele está enviando o PIX. E o PIX é irreversível. A gente percebeu um aumento. Esse mês, por exemplo, nós já fizemos sete registros desse golpe, que é muito sério, porque muitas vezes a pessoa, para recuperar esse dinheiro, ela vai ter que ingressar na justiça. E por isso que a prevenção, o alerta, é o melhor caminho. Nem sempre a vítima vai conseguir recuperar o valor do prejuízo direto com o banco. Alguns casos precisam ser judicializados. Por isso, a recomendação do PROCON é que, em casos de golpe, a vítima faça o boletim de ocorrência. Sempre que cair num golpe desse, tem que fazer um boletim de ocorrência na polícia e depois fazer um registro aqui no PROCON para a gente direcionar da melhor forma possível. Seu Reginaldo, através do PROCON, recuperou R$ 2.550,00 direto com o banco digital. Mas o restante do valor não voltou para a conta do borracheiro. Agora, com a dívida em aberto, ele pode ter o nome negativado. Fui no PROCON. Aí o PROCON agiu lá e eles conseguiram tirar a parte, que era o PIX de R$ 2.550,00, que tinha pago. Eles conseguiram reaver o dinheiro para mim. Aí eu só fiquei devendo agora, que não conseguiram tirar ainda, os R$ 3.850,00. Para evitar esse tipo de golpe, que pode acontecer em nome de qualquer banco, é recomendado que a vítima esteja sempre em alerta e não dê continuidade a ligações, mensagens ou e-mails recebidos. A gente lembra também que esse golpe não é só por telefone, agora ele está sendo aplicado também pelo e-mail. Então, se você recebeu um e-mail dizendo que fizeram uma compra em seu cartão, não responda a esse e-mail, não clique em nenhum link, faça o que eu já disse, ligue para a central do seu banco naquele número que está atrás do cartão. Depois da experiência, seu Reginaldo afirma que o que era para ser facilitador na comunicação com o banco se tornou um trauma. Já trabalho com dificuldade, sentindo dor. Estou trabalhando sozinho que o meu funcionário está com dengue. Ainda tem isso, essa cobrança de todo dia, que eles mandam mensagem, mandam e-mail. Fazer o que? Não tem outro jeito não. Em nota, o Nubank informou que disponibiliza em seus canais oficiais orientações sobre como se prevenir e quais as medidas tomar em casos de golpe da falsa central.